CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, Unigran Capital, parceira em todos os momentos, venha para melhor, Unigran e Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora acima das expectativas. O CBN Cultural de hoje é com o Dulja veterano aqui na CBN, o Renato Mendes e o Rick Bergamo, eles já estiveram aqui na CBN Campo Grande há dois anos, mas hoje a entrevista é somente com um dos integrantes, o Rick, que vai conversar com a gente agora ao vivo aqui na CBN Campo Grande, porque hoje eles estão lançando um EP e é sobre esse novo trabalho que a gente vai conversar. Rick, bom dia e bem-vindo de volta à CBN. Obrigado, obrigado muito pela força, a CBN sempre dando essa ajuda aí para os músicos, abrindo um espaço nas notícias, eu sou ouvinte fiel aí da CBN de manhã até o final da noite, ouvindo vários programas, pessoal do Bocard, Ponto Final, a rádio, as programações daqui, e eu fico muito feliz de estar voltando aí a dar uma entrevista para vocês. E a gente agradece também a sua audiência aqui na CBN. Bom, comecei a entrevista então falando sobre esse novo trabalho, terão duas músicas autorais e uma releitura. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a produção desse EP, como é que vocês se reuniram, como é que foi produzir esse novo trabalho. Bom, a nossa forma de trabalho é assim, o Renato faz a produção musical e eu faço algumas outras coisas na banda, mas dessa vez nós tivemos o apoio do estúdio Fábrica, né, o arroba Fábrica Produções, em que foi feito um áudio e vídeo captado tudo ao mesmo tempo. Então, é bem o estilo que as bandas de blues gostam de gravar, que é todo mundo tocando junto na mesma sala. E essas músicas vieram de encontro a um anseio que nós tínhamos de mostrar algumas vertentes que nós escutamos. Então, ele não tem um blues de Chicago mais conhecido, que é o mais tocado, inclusive, em Campo Grande e no Estado, poderia até dizer Brasil. Então, ele tem músicas que se aproximam mais próximo ao jazz. O trecho dessa que tocou aí é uma coisa mais parecida com as big bands do Ash Coast, que é um blues feito na Califórnia. E a releitura é uma homenagem a um grande artista, que eu sou louco de paixão, que é o Fat Dominus, uma das lendas do rock and roll, no início do blues. Então, nós aproveitamos e fizemos essa gravação com muito carinho e toda a produção foi dividida. A produção musical foi feita pelo Renato Mendes e toda a captação de áudio e vídeo foi feita no Estúdio Fábrica. Bom, e a última vez que vocês estiveram aqui na CBN Campo Grande foi no finalzinho de 2019. Eu gostaria de entender e saber o que aconteceu com o Du desde então, como é que vocês vêm trilhando a carreira desde 2019. Então, 2019 foi um ano épico para todas as pessoas do mundo. Quando nós falamos em pandemia, os artistas tiveram que se reinventar. Alguns escolheram a live, outros resolveram recolher e produzir material. Então, no nosso caso, foi um recomeço mesmo. Porque em 2019 nós tínhamos uma agenda cheia, tocando em vários tipos de eventos, de shopping a realmente casas noturnas e festivais de blues. E nós resolvemos começar uns trabalhos diferentes. Então, o Renato está mexendo também com música autoral em português, música MPB. Uma coisa que ele sempre quis fazer e com outras vertentes. E no meu caso, eu resolvi voltar a estudar a gaita. Porque eu quero integrar logo, logo um novo projeto que também está baseado no West Coast. Que é um blues feito na Califórnia. E como é que vocês estão fazendo para essa volta aos palcos? Como você disse, os artistas ficaram distantes disso. Aí teve que fazer, tiveram as lives. Foi ali a ajuda que teve naquele momento. Mas agora a gente já vê os artistas voltando. Como é que vocês estão preparando isso, lidando com isso? Então, o nosso trabalho, ele tem assim, o formato duo, onde nós podemos tocar somente os dois. Trio, banda e até esse Big Band, que é o lançamento do EP. E o que nós estamos fazendo é assim, tentando respeitar ao máximo as medidas de seguranças, que cada local tem que fazer. E tentando vender esse show, dessa Big Band, estamos no aguardo de editais e outros convites de festivais e casas maiores. Por enquanto, nós estamos trabalhando muito o duo e formatos até no máximo a banda com quatro integrantes. Mas estamos felizes, porque aos poucos estamos tendo um pouco da nossa agenda. E trabalhar com blues no Mato Grosso do Sul, no nosso caso, nós nunca reclamamos, porque nós sempre tivemos uma agenda cheia, inclusive tocando no interior do estado. Todas as cidades grandes do estado, nós sempre estávamos. Então, a gente está vendo como um renascimento. A gente não pode ficar vendo só reclamando. Tem que ver como um renascimento, um novo tempo que se iniciou. Quem recolheu, resolveu fazer trabalhos novos, está lançando tudo agora. Porque agora nós podemos ir aos bares e falar, ó, acesse lá. Tal dia vai ter um lançamento. Então, siga nossas redes sociais e já tem um material pronto. Com certeza. E, como você falou, citou aí a agenda, eu queria que você divulgasse para a gente onde vocês vão estar se apresentando, para quem está ouvindo a gente poder também acompanhar o trabalho de vocês. Ah, sim. Essa semana que vem, no dia 14 e dia 15, nós estamos tocando no dia 14 num bar chamado Porcs, Campo Grande. E no dia 15, numa choperia chamada Hopelo. Gente, nós vamos fazer o trabalho do duo. E dia 28, se eu não me engano, nós estaremos no Bosque dos IPs. 23, no Bosque dos IPs, num evento do FUT. Quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa agenda, tem um Instagram que nós usamos somente para esse trabalho, que é o arroba Mendes e Bergamo. Bem facinho. Arroba Mendes e Bergamo. Toda rede social, se vocês colocarem lá Renato Mendes e Henrique Bergamo, vai aparecer. Até mesmo no Google ali, nós sempre estamos divulgando bastante coisa. Inclusive, esse lançamento do EP, ele já tem uns vídeos, uns spoilers aí, os vídeos estão no YouTube. Só que as plataformas de streaming vão estar disponíveis no dia 28 desse mês. Bom, e a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, então quero agradecer a sua participação aqui na CBN Campo Grande. É muito bom te receber novamente aqui. Desejo muito sucesso para vocês. A gente espera que, o quanto antes, vocês possam voltar e se apresentar direto aqui da CBN. Da outra vez nós fomos aí e fizemos música ao vivo, foi bem legal, porque é um lugar que a gente se sente bem, conhece pessoas que trabalham aí, a gente sabe do como funciona a questão da rádio, a seriedade também do conteúdo. Quero até reforçar uma coisa, a CBN é uma das empresas que trabalham muito para que não tenha fake news, e nesse momento da pandemia nós sofremos muito com isso, e os artistas sofreram mais ainda. Então, agradeço muito aí ao convite de vocês. E a gente agradece também a sua fala e sua participação. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau, pessoal. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.